Instalei turbo nesse Fusca aqui, Fusca Mini 300, turbo, será que anda galera? Se liga nessa aqui ó, dá uma tuxadinha aqui pra nós ver se é bom mesmo, ó, se liga, ó, primeira, segunda, ó. Você é louco, mano, o bagulho é insano, velho. Salve galera do canal, e aí tudo certo, bacana, certinho galera? Então galera, deixa eu falar pra vocês uma parada, tô de volta aí com o Hulk, entendeu? Tô aí de volta com ele aí, vou fazer alguns serviços nele, instalar relógios, manômetros diferentes aí, instalar uma válvula diferente também, aquela de espirro bacana, entendeu? Na vinda, eu fui buscar ele ontem, na vinda foi sensacional, um Fusquinha representou de verdade, é um Fusca, mano, sensacional de verdade. Esse aqui é um dos Fusca, meu favorito, que eu já fiz trabalho, que eu, vamos dizer assim, é, montei um kit turbo aí, entendeu? Sensacional de verdade, de verdade mesmo. Vou deixar pra vocês verem aí os vídeos aí, confere aí galera. E aí galera, tô no Fusca 1300 turbo, que eu montei, será que anda? Ó, ó, você é louco, você é insano de verdade galera. Instalei turbo nesse Fusca aqui, Fusca 1300 turbo, ó, se liga, ó, primeira, segunda, ó. É louco, mano, o bagulho é insano, velho, que insano, tá louco, velho, que que é isso, mano? Mano, que belezinha, mano, esse Fusca aqui é o Fusca Hulk, confira no canal Bruto79 lá, tudo que eu fiz nele, que eu tô fazendo nele, é nóis, tamo junto na parada, mano, valeu. E aí, o que é isso, cara? E aí, o que é o Fusca, velho? Para, mano, que ridículo, velho. Tá maluco, velho? Loucura, mano, loucura, loucura esse negócio, velho. O que que é isso? Olha lá. O que é isso, mano? Tá subida, ó. Será que é vantagem? Fusca 1300. Ó, a subidinha de segunda, chama, tá vindo o quadro de pressão, 06, 05, um quilo, mano, cê é louco, velho, é muito. A gasolina, tem que ter isso, ó. Ah, maluco, mano, cê é louco. Muito nervoso, galera, muito nervoso. O que é isso, cara? Para, mano. Ridículo isso, mano. Ridículo. Mano, é ridículo, mano. Um quilo de pressão de turbo, galera. Tá vindo. Motor 1300. Insano, mano. De verdade, de verdade. De verdade, mano. Não é caô, não, velho. Não é caô, não. Caramba, o bolzinho aí tá mal, ó. Fedor de fumaça, mano. Mano, é de verdade, galera, isso aqui, mano. É sensacional, sensacional. Tem palavra para dizer para vocês, mano. Viu aí, galera? Que top, né, mano? Cê é louco. Foi, eu tive que gravar em pé porque eu gravei para o TikTok, para o Kawai, para o Instagram, entendeu? Aí eu gravei em pé, mas de boa. Se você não segue lá, segue lá, galera. Eu tô sempre postando bastante coisa lá, tá bom? E é isso. Aí tá aí o fuscãozinho legal pra caramba, de verdade mesmo. Tô contente pra caramba com o resultado que ele deu. Agora aqui, ó, tá? As caixas do que vai ser feito. Olha lá. Aí, Rodrigão. Caramba, mano. Mais duas caixas aqui. Mercado Livre aí. Coisa boa, entendeu? E assim, dessa vez não vai ser aquele mundaréu de coisas, né? Mas agora vai ser uma parada legal. Galera, cheguei agora aqui do trabalho. Vou abrir as caixas aí, ver o que tem aí, né? O que tem pra nós aí. Entendeu? Bem bacana. É... Aqui vai ser farol de milhas que o Rodrigão comprou. Bem legal, mano. De verdade. É igual o meu. Olha aí, esse é bacana. Que ele... Ele é liso, né? A lente lisa. O que tem no Brutus a lente dele é... Raiada, né? Na Kombi é lisa. Vou colocar o da Kombi no Fusca. E já era, né? Bem legal. Vai ficar legal. No dele aqui. Aqui no Fusca Hulk aqui. Ele tem já o farol de milha. Só que é daqueles bem pequenininhos, sabe? Chulézinho. Olha lá. Deixa eu afastar um pouquinho pra trás aqui. Aqui atrás dele. Aqui na frente dele tem esse farol de milho aqui. É pequenininho. Entendeu? É até engraçadinho. Mas é bem fuleiro. Mas no lugar dele vai ficar... Essa belezinha aqui, ó. Mano, vai ficar bacana de verdade. Entendeu? Bem legal de verdade, né? Aí vou colocar ele aqui. Aí eu vou... No outro vídeo aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, de verdade, o correto mesmo. Que é pra colocar esses farol de milhas. Certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem o relê e esse veio completinho, ó. Ele veio com as lâmpadazinha. Tem relê. Tem a pecinha aqui que faz o encaixe do relê. Entendeu? Bem bacana, né? Bem legal de verdade. Bacana. No bruxo tem, mas eu não tenho relê não, né? O meu é no pelo mesmo. Aí aqui também, galera. Ele comprou. Tinha pedido pra ele comprar... Isso aqui é uma sonda lambda. Esse aqui ele é um... O que vai medir a mistura de ar combustível lá no escapamento. Vai ser legal pra caramba instalar essa parada aqui. Entendeu? Ela é de quatro fios. Bem bacana, de verdade, ó. Bem coisa simples mesmo. Bem legal esse tipo de coisa. Tem no bruxo também. Isso aqui é super importante. De repente, um dia ele for colocar uma... FuelTech. Uma Nando. Nando que chama Fuel. Nando FuelTech. Aí usa ela. Mas essa aqui ela já vai suprir que a gente vai usar um Hallmeter. O Hallmeter, ele é uma coisa antiga assim, vamos dizer. Mas a pessoa sabendo entender ele, dá pra fazer funcionar muito bem. Aí aqui também tem o cilindro de roda também. Que a gente suspeitou que tava vazando lá. Lá atrás lá. Aí já vou trocar dois também. Agora vamos ver a outra sacola. A outra sacolinha aqui, galera. Veio esse cilindro de freio aqui, ó. Burrinho mestre. Vou trocar também. Entendeu? Bem... É o modelo simples esse aqui. Não é o de dois, né? É o de um só. Uma entrada de fluido de freio. Sai pras quatro. Beleza? Bem tranquilo também. O que veio aqui é o Hallmeter. Entendeu? Bem legal isso aqui. Isso tá ali no... Do Fusca do Fábio também. Um desse aqui. Veio o copinho dele aqui também. Tem até um manual aqui pelo lado de fora aqui. Doideira, né? Aí é só. E é só não, né? Agora tem essas coisas aqui. Beleza? Agora tem a última caixa aqui. Mano, são coisas que eu nem lembrava. Ah, legal. Aqui veio... O... O Aerokip pra poder colocar... A mangueira de óleo de lado de atrás do motor. Até ali na frente do manômetro. Certo? Isso aqui vai medir a pressão de óleo. Tem o fluido de freio. Tem aqui o... O reloginho. O reloginho que vai... A pressão de óleo. Isso é muito importante. Entendeu? Aí agora tá completo. Agora a jogada tá completa. E também... Nesse Fusca aqui também eu vou trocar... Os flexíveis, mano. Os flexíveis. Tanto dianteiro quanto traseiro. E já era. E zerou a vida do Hulk aqui. Tá isso aí. Obrigado. Isso aí fui mostrar pra vocês aí o que novamente vai fazer. Coloquei no título que tinha dado retorno. Mas realmente retornou. Mas pra uma benfeitoria. Vai ficar legal o Hulk aí. E eu vou dar uma olhada na carroceria também. Que, mano, eu tô agoniado de ver ele cair de um pulado aqui ainda. Vou dar um jeito ainda. Garanto que eu vou dar um jeito aí pra poder deixar ele alinhado certinho. Porque eu não aguento ver o carro desse jeito não. Tá bom? Então é isso aí. Bruto 790 do Hulk's Club. É nóis, mano. Tamo junto na parada, mano. Valeu, galera.